Beleza, chegamos à receita de número 51 e dessa vez a gente vai fazer uma receita portuguesa. Vamos fazer um bacalhau com natas. Isso mesmo, tem algumas etapas, mas etapas tranquilas, fáceis, né? Basta você seguir as etapas, ele vai terminar no forno. Vai ser uma delícia. É uma das receitas mais deliciosas da culinária portuguesa e bem fácil da gente agregar ao nosso prato e você ter um diferencial aí pra você que tá aprendendo a cozinhar ou que vai fazer disso um negócio. Tá bom? Para acompanhar a gente vai trazer algumas coisas nossas. Vamos colocar um arrozinho, vamos colocar uma farofinha pra dar ali um elemento de textura ao nosso prato. E aí você pode agregar da forma como você achar melhor. Você pode agregar aí uma saladinha verde, um tomate cereja, tá bom? Fique tranquilo que essa vai ser uma das receitas mais benquistas assim. Quero acreditar que você vai colocar no seu cardápio. Vamos dar uma olhadinha nos ingredientes. Show de bola, show de bola. Já tô ali com o meu bacalhau de salgando, vou desfiar. Isso eu vou te mostrar agora no modo de preparo. Vem pra perto de mim. Bacalhau com natas. Lembrando que natas é a mesma coisa que creme de leite. Tá bom? Tamo junto! Beleza, vamos lá. Vamos com o bacalhau. A primeira etapa eu tinha um bacalhau em postas, certo? Se você não tiver o bacalhau em postas ou sem postas, tanto faz. É deixar cozinhar. Depois que começar a ferver, você conta 5, 7 minutinhos, desliga. E aí eu vou desfiar. É bem fácil de desfiar depois que tá cozidinho. Porque a gente vai trabalhar com ele sem espinhas, beleza? Então eu vou desfiar esse bacalhau. Simples assim. Vamos pra outra etapa, que é a etapa das batatas. Beleza, a outra etapa é tão simples quanto. A gente vai pegar essas batatas, descascar, colocar em quadradinhos e vamos fritar. Beleza? Então quando a gente voltar, eu já vou voltar. Você já sabe fazer isso, né? Corta em quadradinhos médios, certo? Descasca, faz os quadradinhos em cubos médios e frita. Beleza? Quando a gente voltar aqui, eu já vou voltar com essas batatas fritas. E a outra etapa é a gente fazer um molho branco, molho bechamel. Tá certo? Você também já sabe fazer isso. Dá um pulinho lá nas técnicas culinárias, né? Vai ter os molhos, né? Porque a gente vai juntar depois, na travessa, o bacalhau, as batatas fritas em cubinhos e o molho branco, o bechamel. Fechou? Quando eu voltar, a gente já vai voltar com o molho bechamel pronto. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos juntar tudo, né? Olha lá, minha panelinha já tá aqui com azeite. Lembra que prato português a gente bota um pouquinho mais de azeite, né? Os portugueses são os maiores produtores de azeite, os melhores azeites do mundo, né? Não só eles, alguns outros, mas os deles lá são fantásticos. Então, azeite na panela, a gente vai refogar aqui a nossa cebola, a gente vai refogar também o alho, cebolinha alho. Vamos esperar aqui ficar um pouco mais translúcido. Olha lá, ó. Esse aqui já é o meu bacalhau. Bacalhau já todo desfiadinho. O que é que eu vou fazer? Refogar aqui junto com a cebola, com alho e azeite. Vamos deixar aí por alguns minutinhos. Dar uma refogada bem bacana no nosso bacalhau. Se quiser colocar um pouco mais de azeite, põe. Beleza, eu já tô com o meu bacalhau já tá refogado e eu vou entrar com a minha batatinha, lembra? Batatinha em cubos, fritei, né? Cortei, fritei, ó. Bem, hum, bem fritinho, ó. Acrescenta a batata. Na sequência a gente já pode acrescentar o nosso molho bechamel. Aí, ó. Molho bechamel. E eu quis colocar aqui pra te mostrar que isso aqui é creme de leite, por isso que chama de bacalhau com natas. Creme de leite em Portugal chama de natas. Então, bacalhau com natas, bacalhau com creme de leite. Vamos misturar o nosso bacalhau, as batatas e o nosso molho bechamel, o creme de leite. Vamos deixar refogar aqui por alguns minutinhos, cinco minutinhos e a gente vai pra última etapa que é colocar num refratário e levar pro forno. Ó lá, ó. Quando começou a ferver aqui, ó. Já tá começando a sair umas bolinhas. Eu posso desligar pra gente ir pra última etapa que é a de forno. Tá bom? Beleza, eu já tô com a minha travessa aqui, é porque ela é transparente, né? Mas ela tá bem aí. O que é que eu vou fazer agora? Derramar aqui, ó. Meu bacalhau, minha batata, meu molho bechamel, né? Todo aquele refogado bonito que a gente fez. Ó. A gente mete no refratário. E aí a gente vem com o queijo. Eu tô com o queijo... Pode ser um queijo mussarela, certo? Só que como eu sou nordestino, eu vou dar aqui o meu toque nordestino a esse prato. Eu tô aqui com... Ó. Olha isso. Isso aqui é queijo coalho. Vou colocar aqui por cima pra dar aquela douradinha bonitinha. Aquela beleza de douradinha aqui por cima, ó. Queijo coalho por cima. E a gente vai levar pro forno ali. Show de bola. Forno a 200 graus. Vamos colocar 20 minutinhos lá. Quando aqui tiver douradinho, o nosso bacalhau com natas tá pronto. Olha isso. Nosso bacalhau com natas, né? Já prontinho da Silva. Depois de 20 minutinhos a 30 minutos no forno. Eu deixei mais um pouquinho pra ele dourar um pouco mais. Ó. Fantástico, né? Borbulhando aí, ó. Fantástico. Vamos agora pra montagem dos pratos. Bacalhau com natas nas áreas. Receita portuguesa. E aí Bacalhau com nata. E aí Vamos lá. Vamos lá.